Acenda a luz na escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, deixe iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus disse, você é a luz do mundo Então deixe a sua luz brilhar Não importa o dia nem a hora Deixe a luz brilhar em todo lugar Acenda a luz na escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, deixe iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus disse, você é a luz do mundo Então deixe a sua luz brilhar Não importa o dia nem a hora Deixe a luz brilhar em todo lugar Acenda a luz na escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, deixe iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Vou deixar brilhar Vou deixar brilhar Se brilhar Se brilhar Todo dia em todo lugar Vou deixar brilhar Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Pequena luz Vou deixar brilhar Vou deixar se brilhar Todo dia Em todo lugar Vou deixar minha luz brilhar Raspe a luz na escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, deixe iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus é a luz que está em seu coração Acenda a luz Acenda a luz Na escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, deixe iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus disse Você é a luz do mundo Então deixe a sua luz brilhar Não importa o dia, nem a hora Deixe a luz brilhar em todo lugar Acenda a luz na escuridão Deixe a sua luz brilhar Não esconda não, não esconda não, deixe iluminar Jesus é a luz que está em seu coração Jesus disse Jesus disse Você é a luz do mundo Então deixe a sua luz brilhar Então deixe a sua luz brilhar